ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia intensifica buscas por fugitivos do sistema penitenciário e oferece jantar e recompensa por informações sobre detento que postou fotos nas redes sociais. Comandante da Polícia Militar entrega o cargo. Começam as matrículas nas escolas públicas e os pais podem reservar vaga pela internet. Estudantes têm até 28 de fevereiro para fazer o cadastro e o recadastro da meia passagem. E ainda pesquisadores usam drone para monitorar áreas de erosão na zona norte da capital. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, boa noite. A polícia ainda procura por 145 fugitivos do sistema prisional do Amazonas. Entre eles, Brian Bremer, que postou fotos nas redes sociais durante a fuga. Um policial militar oferece até recompensa para quem souber o paradeiro dele. O fugitivo ficou conhecido na cidade pelas redes sociais. Muita gente já ouviu falar em Brian Bremer. Eu vi várias coisas, ele postando ali, tirando onda. Eu já vi a foto dele lá no meio do mato, comendo jaca, né, que ele estava comendo uma jaca. Ele é aquele colega dele. Foi o cúmulo ele ter colocado que ele estava indo para algum lugar, sendo que ele era fugitivo, né, na verdade ele queria chamar a atenção e conseguiu. Brian fugiu do IPAT depois da rebelião do dia 1º deste mês. No mesmo dia, ele postou uma foto no Facebook com outro fugitivo comemorando a fuga. E as postagens não pararam por aí. Logo depois, ele publicou uma foto comendo jaca. Em seguida, mais uma foto com mensagem dizendo que estava chegando em Maués, no interior do estado. Por fim, mais uma foto, com um texto que dizia ser vendedor de chips para celulares. Um fugitivo um tanto ousado, que a polícia quer prender a qualquer custo e oferece até recompensa para quem der informações sobre Brian. Isso daí já é um incentivo, né, mas assim, quem pensa em forma racional, o exato que ele tomou, o crime que ele tomou, assim, né, ele é um fugitivo. Então, isso aí é uma boa iniciativa, sim. Pode ser que a população dê alguma informação sobre o paradeiro dele e a polícia possa prender eles, né. As pessoas não têm que fazer isso apenas pelo dinheiro, entendeu? Porque a nossa vida está correndo risco, a sociedade e tudo mais. Então, nós temos que fazer isso pelo bem da gente. Como o Brian Bremer tem o costume de usar as redes sociais, principalmente depois que fugiu do presídio no dia 1º deste mês, A recompensa para quem der informações verdadeiras sobre ele foi divulgada no Facebook, em uma página de um capitão da polícia militar. A ideia é que a população também ajude na recaptura do fugitivo. As informações estão chegando, né, nós tivemos várias denúncias, não só do Brian, mas de outros foragidos também. Está começando a chegar e de outros crimes também está acontecendo. Então, a sociedade está participando da segurança pública. 225 detentos fugiram dos presídios no dia da rebelião. Cerca de 80 já foram recapturados. Entre os fugitivos, muitos deles são pistoleiros de facções criminosas, assassinos, latrocidas e assaltantes. Por isso, a população ainda tem medo de andar nas ruas da cidade. Eu me sinto insegura, porque querendo ou não, os policiais, mesmo que eles estejam fazendo o trabalho deles, nem é insuficiente. Ninguém é inseguro, né, por que o ataque está acontecendo aqui nesse nosso presídio. Brian Bremer já tinha sido condenado a sete anos de prisão e respondia por tráfico de drogas. A recompensa para quem ajudar a encontrá-lo é uma quantia em dinheiro que ainda não foi divulgada. Um jantar e ainda uma aula de tiros acompanhado da polícia. E o coronel Davi Brandão foi nomeado novo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Ele substitui o coronel Augusto Sérgio Farias, que estava no cargo desde junho do ano passado. O novo comandante da PM tem 29 anos de trabalho pela corporação e é formado em direito. Tem especialização em gestão estratégica de segurança pública e em trânsito urbano e rodoviário. Tem informações realizadas nas polícias militares de São Paulo, Bahia e Alagoas. Para o cargo de subcomandante, foi nomeado o coronel Walter Cruz. E a greve dos rodoviários está prevista para amanhã. Vamos ao vivo falar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. A greve está confirmada? Muito boa noite. Vivo aqui do Terminal 2 e vai ter greve sim. Vou pedir agora para o nosso cinegrafista, Valfran Leão, mostrar aqui a modificação, como está por aqui. Vai ter greve sim, Vila Mariana. Os rodoviários confirmaram, numa Assembleia Geral, que foi aprovada essa greve por tempo indeterminado, começando a partir de amanhã. Os trabalhadores relataram descumprimento por parte de empresas e pedem reajuste salarial. A categoria também quer um adicional de insalubridade. Em uma nova negociação sobre o dissídio, que segundo eles está defasado. Eles prometem parar 70% da rota e da frota e funcionar apenas com 30%. O Sinetran ingressou, Mariana, ingressou uma ação de justiça na manhã de hoje para impedir a paralisação de amanhã e estão aguardando o posicionamento da justiça. E olha só, para quem aí faz o uso do transporte coletivo, mais de 500 mil pessoas podem ser prejudicadas. Mariana, o Sinetran está esperando aí a posição da justiça para saber se vai conseguir ou não ter aí a liminar para impedir essa greve. A alternativa dos usuários, Mariana, vai ser com certeza o mototáxi, o táxi e também o transporte coletivo. Aliás, o transporte alternativo que não faz parte dessa rota aí da linha do transporte público da cidade. Como eu falei no início, mais de 500 mil pessoas podem ser prejudicadas com essa paralisação aí do transporte coletivo na cidade. A gente fica no aguardo amanhã. Então, lembrando que 70% da frota vai paralisar e apenas 30% vai funcionar aí aqui na cidade de Manaus. Nós voltamos ao estúdio com você, Mariana Rocha. Muito obrigada, Bruno Fonseca. A gente fica ao vivo amanhã, dia de sair mais cedo de casa, com certeza. E você vai ver daqui a pouco, lista do material escolar lidera a ranking de reclamações no Procon. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho